Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A inflação para as famílias com renda de até dois salários mínimos e meio recou para 0,11% no mês de abril. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. A queda nos preços de habitação, vestuário e despesas diversas contribuiu para esse desempenho. Segundo o governo, a inflação mais baixa é um dos principais efeitos das reformas econômicas. Nos últimos 12 meses, encerrados em março, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, acumula alta de 4,57%. Patamar bem próximo da meta do Banco Central, que é de 4,5%. A Receita Federal apreendeu mais de 500 quilos de cocaína no porto do Rio de Janeiro. A droga estava acondicionada em bolsas de viagem encontradas no interior de um container que transportava pedras ornamentais com destino a Barcelona, na Espanha. A apreensão foi resultado de trabalhos integrados entre a Alfândega da Receita Federal, no porto do Rio de Janeiro, e a Divisão de Administração Aduaneira, em Pernambuco. E a Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no Rio de Janeiro por mais 30 dias para controlar os ataques à cidade. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Pois é, Leandro, a Força Nacional está no Rio de Janeiro com 125 agentes desde dezembro do ano passado, a pedido do governo do Estado. E agora, Leandro, como você disse, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a permanência dos militares por mais 30 dias e o aumento do efetivo. Esse tempo começou, esse prazo começou ontem e vai até o início do mês de junho. O prazo pode ser prorrogado se necessário. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, anunciou mais 100 agentes para reforçar a segurança na capital fluminense. Mas o secretário nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, o general Carlos Alberto Santa Cruz, disse que o apoio pode chegar a 350 agentes. As tropas da Força Nacional vão ajudar o governo do Estado a manter, a recuperar a ordem pública por meio do policiamento ostensivo, que abrange a Assembleia Legislativa e o Palácio Guanabara. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, que o brasileiro é criativo e engenhoso, isso todo mundo já sabe, né? E uma exposição no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em parceria com a FINEP, vem mostrar algumas dessas criações que transformaram vidas pelo país e também pelo mundo. Vamos entrar nessa exposição na reportagem de Natália Mello. Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca. O tijolo, de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica. São ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovanças é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, assim, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia, né? Inovanças é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP, uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que, às vezes, pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta tem tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação, ela está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro. E quem já foi conhecer, aprovou. Linda, tá? Magnífica, gostei muito. Olha só, quanta energia eu gero, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho